e como fazer a sua menina que eu uso visão noturno certo tá ligada é que você faz você aperta por alguns segundos para ativar o os leds da visão noturna ficou quase um certo ó se você ver já mudou com a cor roxa o escuro e agora que eu faço aperta o botão m e só bater o botão power até esses leds aqui e piscar certo já ativou a o ok ó eu passei a mão lá piscou aqui quer dizer que ela já tá ativado é que eu faço como a bateria dela dura pouco tempo não é aqui eu botei uma isca aqui eu faço bota o suporte é bem simples aqui na árvore com a distância que tá um metro e alguma coisa e que eu faço agora eu ligo ela não pode bem certo aqui o power bank eu vou colocar ela aqui na direção que eu quero e agora eu adicioneu no finalzinho só como aqui é pronto e aí eu tenho ela dura várias horas horas aqui esse aqui é um padrão de 10 mil aguentar umas 12 horas tranquilo entendeu ela vai ficar assim e aqui a minha isca né eu vejo o apontamento está certinho e tal e aí ela vai ficar com seu tom que a minha estrela óbvio quer em caseiro nesse aqui E aí E aí Valeu.